O calçadão da rua Miguel de Castro, no centro de Caratinga, tem um movimento diário por conta do centro comercial dos camelôs. Centenas de pessoas diariamente transitam pelo local para realizar compras. Porém, na tarde desta quarta-feira, algo inusitado chamou a atenção dos pedestres, por volta das três horas da tarde. Os bombeiros militares de Caratinga foram acionados para prestar socorro a José Berto Castro Filho, de 35 anos. Segundo informações, ele seria um morador de rua da cidade e havia sido encontrado, já sem vida, em um dos banheiros públicos localizado no calçadão. Os cenários vêm 193 para atendimento de um mau súbito, por volta das três e vinte e cinco da tarde. Nós comprassemos aqui o local onde nos deparamos com a vítima já sem sinais vitais, apresentando já residência travérica. Pelo que foi passado pelas testemunhas, é conhecido apenas como Gilbertinho, entretanto não foi encontrado nenhum documento dele. Amigos da vítima estavam no local e, segundo elas, o morador de rua sofria crises convulsivas. A perícia da Polícia Civil foi acionada para realizar os trabalhos de praxe. E, segundo informações de Christian Assis, nenhum ferimento externo recente foi encontrado pelo corpo de José Berto. Porém, saliva foi vista na boca da vítima. O perito afirmou que a causa da morte só será confirmada após os trabalhos do IML. Ele estava no vaso sanitário, sentado, com a porta aberta, mas, segundo informações, alguém viu ele entrando e ouviu o barulho lá onde ele estava, mas depois não percebeu mais nada. Olharam por cima do banheiro e ele já estava lá, aparentemente, sem vida. Aí localizaram algumas pessoas aqui conhecidas, abriram a porta e chamaram as autoridades competentes, a Polícia Militar e os bombeiros, e aí sim fizeram a verificação e constatação de que ele já estava sem vida. Até o presente momento, pelo que a gente pôde verificar agora externamente, ou seja, perinecroscópico, não foi verificado nenhum ferimento que justifique a causa da morte. Então, de pronto, a gente já encaminhou para o IML para que se faça um estudo mais pormenorizado. É feito um levantamento fotográfico, as imagens fotográficas são passadas para a autoridade requisitante, e a delegacia, juntamente com a área específica, que é o IML, é feita uma veiculação dessa imagem na tentativa de se localizar. De acordo com o perito, a vítima pode ter ficado no banheiro já sem vida por aproximadamente quatro horas. Pelo fato de já estar começando uma rigidez cadaverga, deve ter aproximadamente quatro horas, talvez um pouco menos. Isso varia muito por causa do clima, do local que ele está lá dentro, está mais fresco do que aqui, mas deve ser na faixa de três a quatro horas. Não foi preciso não perder alguma máquina.